Música Nesse fim de ano, o clássico promete dominar. No cabelo, coques, topetes. Mas cuidado, antes da escolha do visual, é importante levar em consideração o seu estilo. Quando a gente olha para a pessoa, a gente imagina, a gente faz um retrato do que ela quer, como tendência, a gente vai ver o tipo de cabelo, a cor da pele, olhos, sobrancelha, a estatura da pessoa, se ela é baixa, alta, magra, psicologicamente, como é que ela está, o estado emocional. Então, tudo isso faz com que ajude a mulher a se encontrar dentro do seu estilo. As franjas altas combinam com todos os estilos. Quem tem cabelo maior pode apostar no coque lateral. As mulheres de cabelos mais curtos também podem fazer um penteado diferente. O ideal é sempre ter um acessório que ajude, que é uma cera. E a tendência para 2014 é o gel. O gel vai voltar com tudo. E não precisa de muita técnica e material para fazer bonito nas festas de fim de ano. Grampo, elástico, rede de cabelo e laque. Apenas com esses materiais você pode fazer sozinho um visual diferente. Penteado pronto, hora de pensar na maquiagem. A tendência para o fim de ano é muito brilho. A cabeleireira dá dicas de como fazer sua própria maquiagem. É importante que haja uma higienização. O prime vai ajudar para tirar aquele aspecto de oleoso na maquiagem. Agora vamos corrigir algumas imperfeições. Ela tem a olheira bem acentuada. Tem algumas pessoas que aparecem com espinha. Então a espinha mais vermelha você usa um corretivo verde. Atenção especial para os olhos. Os cílios postiços não podem faltar. Na sombra, a cor marrom no lugar do preto evita a aparência de cansaço no fim da festa. A gente esfumaçando com o marrom, a pessoa fica a noite toda maquiada e não fica com o peso. Para a boca também está se usando olho forte e batom vermelho, laranja. Agora é esperar a hora da virada e, claro, providenciar o look. Porque cabelo e maquiagem você já aprendeu a fazer. E aí